É tempo que nós colocamos a presença de Deus. Ah, Senhor, eu fiz em 2017 e em 2018 passa mais. Senhor, eu vejo tantas vidas recebendo bênçãos. Meu Deus, não é tempo. E eu nada. E será, Pastor Alain, que a bênção de cada um do nosso Deus é de nós. Aleluia! É verdade. Glória a Deus. Aleluia! Então, o nosso Deus, para ser entregue para a igreja, está dependendo de mim e dependendo de você. Abaça, repou, banalha, aleluia. Oh, me anda! Eu te conheço, Elisão Júlio, mas eu não conheço o que se passa. Aleluia, coba, banalha. O Senhor diz ali, greve a coba. Chamei-nos para fazer a diferença. Aleluia, aleluia, coba, banalha. Tenho lá uma fé contida nessa terra, mulher. Quero tirar para não, eu não cumpri, viu? Ai, caralho, coba, banalha. Lembre-se, Elisão Júlio, faça o que eu quero. Aleluia, coba, banalha. Ai, o intuito, aleluia, que você desiste. Mas o Senhor tem para você nessa noite. Continua. Ah, continua. Continua, continua, lembre-me, coba, banalha. Marcha, marcha, abre a coba, banalha. Lembre-me, coba, banalha. Marcha nessa terra. Porque a cobre é da ti. Vou salvar os teus e fundar a grande vitória. Abra, coba, banalha. Aleluia, coba, banalha. Amém, coba, banalha. Amém, coba, banalha. Que está canto pedra. Mas o Senhor desleva a minha palavra. Sebeaste, aleluia, sebe, com o amor. Amém, amém, aleluia, os gentios. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Deus poderoso, amém. Amém, coba, banalha. Amém, coba, banalha. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Até comigo o Senhor falou nesta noite. O Senhor vai entregar a carne e a chingar. Aleluia. Porque você tem pensado em insistir daquilo do Senhor com as tuas mãos. Porque você tem pensado em armar aquilo do Senhor com as tuas mãos. Se você fez em 2017, continua. Continua, aleluia. Não foi fácil, não foi. Mas Deus diz, continua. Continua, lábio a coca naia. Tem um homem que me abre a coca na da chá. Abrindo porta onde não tinha porta. Põe, aleluia, escolha, aleluia, entre milhões. O teu nome, me abre a boca. Mas é para você fazer o que o Senhor acha que manda. Lábre a boca. Meu Senhor disse, me abre a porta, irmãos. Mas Ele também fecha a porta. Aleluia. Quem foi? Quem somos nós? Para impedir a porta. Quem me abre a fechar? Aleluia. Agora, aleluia. Eu falei para o Senhor. Senhor. Minhas mãos trabalharam no lugar. Aleluia. Tão bom. Se aconvelha. Vem, vamos levar o meu filho a um metro. Que não pôs comendo os merda. Aleluia. É, comendo. De repente a porta se fechou. E eu, buscando ao Senhor, o Senhor falou para a minha santa. Eu abro porta a hora que eu quero. Glória a Deus. Fecho a porta a hora que eu quero. E há gratíssimo no lugar. Diz o Senhor. E Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. E essa abeluma, irmãos, se alegrou. Aleluia. E as cinco loucas e as cinco prudentes. Elas restavam algo aí, aleluia. A diferença, sabe qual era, irmãos? Das cinco loucas e das cinco prudentes. É que as prudentes, elas traziam o seu pescoço. Um pouquinho, aleluia. Tem azeite, aleluia. Uma vasilinha. Porque se acabasse o azeite, elas estavam preparadas. E nós, irmãos, temos que estar preparados para aquele dia. Nós temos que estar preparados para hoje, aleluia. Nós não sabemos o dia, nem a hora, aleluia. Queimia o filho do homem. Mas ele está voltando, o Senhor diz. É tempo de nós, aleluia, trocar as nossas gestos para subir, aleluia. É tempo, aleluia, de nós largarmos, aleluia. Tu está aqui e não quer agradar o Senhor e se colocar, aleluia, diferenciar na presença dele. Irmãos, eles lançaram, aleluia, a sua ansiedade. Por que você tem lançado para o Senhor? Você tem conseguido, aleluia, lançar algo para o Senhor? Se tem azeite ainda, irmão. Se tem azeite, tira ainda esperança. Se tem esperança, Jesus vai isso e faz presente nesse mesmo sua vida. Aleluia, Senhor. Olha, Senhor, aleluia, Senhor. Deus está voltando em nós. E tanto surpresa vai ser em ti. O Senhor diz, aleluia. Que Ele, aleluia, é soberano. Ele, aleluia, Ele é o alvo. Ele é o homem. Ele é o princípio. Ele é o fim, aleluia. E todas as coisas pertencem a Ele. Todas as coisas estão na mão dEle. O tempo determinado de Deus na tua vida, irmãos, é hoje, aleluia. O tempo determinado de Ele voltar, nós não sabemos o dia. Mas Ele já está fora, Ele diz, aleluia. Nós temos visto, irmãos. Não te saquejar na fé, é porque não tem reservado a semente que o Senhor tem lançado. O Senhor tem lançado, aleluia, a semente. Esse aleluia, esse azeite. Esse alvo maravilhoso que nós sentimos. E muitas vezes nós entramos neste lugar. No lugar desse alvo que o Senhor faz presente. Nós não conseguimos, aleluia, ter medo da glória a Deus. Mas o Senhor diz, glorifica a minha presença. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mesmo nas provas. Mesmo, aleluia, de maneira, aleluia, que está acontecendo na tua vida. Glorifica, aleluia, porque eu tenho mal que contigo. Glorifica, aleluia, aleluia. Salve o seu nome, Senhor. O intuito da aniversária é frustrado. O intuito dela é desanimar. O intuito dela é esquecer aqueles que foram presenciais do Senhor. Mas o Senhor diz que ele está derrotado. Porque o Senhor disse, aleluia. Que quando Jesus, aleluia, ele foi morto. Ele desceu, aleluia. Glória a Deus. E tomou a chave e disse, a chave é minha. Eu, aleluia, só quero, aleluia, que eu. E, aleluia, ninguém pode deixar. Deus é fiel. Aqui o Senhor falou, aleluia, sobre a semente. Sobre aquilo que nós resistimos. Irmãos, o tempo é hoje. Aqui, aleluia. Tinha a chuva seródea. Que vinha, aleluia, para molhar toda a terra conforme tinha que molhar. E enchia o rio lindo. Era a chuva seródea. Ela vinha, aleluia, de março a abril. E tinha também, irmão, a chuva, aleluia, temporã. Quando eles dançavam, aleluia, a semente dessa chuva temporã. Era, aleluia, eles tinham que esperar muito tempo. Era, aleluia, para germinar aquela semente. Porque a terra não estava fecha. Mas o Senhor fez a luz nessa noite. Que para você lançar sua semente é hoje. É hoje porque Ele já regou essa terra. Ele já regou essa terra, aleluia, com chuva de peito. E a oportunidade é hoje de você plantar, aleluia, a colher amanhã. O Senhor disse, nós plantarmos algo bom, nós vamos colher algo bom. Mas se nós plantarmos, é bem que aleluia. Que não vai, aleluia, vingar. Nós não vamos colher nada, irmãos. Então, é tempo que nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Plantar algo especial na presença do Senhor. Plantar, aleluia, aquilo que você tem para oferecer para o Senhor. Plantar aquilo que o Senhor tem chamado você, aleluia, para fazer. Isso é a diferença, aleluia. E nós plantarmos no tempo certo aquilo que o Senhor tem nos dado, aleluia. Essa semente, irmão, o Senhor tem te dado. E é tempo de você fazer ela germinar. É tempo de você cuidar dela, aleluia. O Senhor vai ver a sua raiz. Mas é tempo dela sair para fora e florescer na presença do Senhor. Glória a Deus. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Deus te pôdei, Deus te pôde. O Senhor, aleluia, quer, aleluia, algo novo na tua vida. O Senhor quer fazer algo diferenciado na tua vida. O homem, aleluia, precisa ver, aleluia, o seu estado. Mas o Senhor tem te visto, aleluia. Não precisa muita coisa, aleluia, para o Senhor nos rodar, irmãos. É basta nos rodar nosso joelho. Colocar, aleluia, nossas plantas, aleluia. Colocar nosso joelho no chão. Descer em oração. E o Senhor vem nos contemplar, aleluia. Irmão, não é muito nada que precisamos fazer. Às vezes, na hora da angústia, nós não treinamos nosso joelho. A palavra não faz, papai.